Office Maxi volta às aulas 2001. Pode vir correndo pra cá que você vai encontrar quantos itens? Mais de 12 mil itens pra você. Mais de 12 mil itens. Tá com a lista prontinha. Pode trazer pra lista também. Por que, Vanderlei? Cobrimos qualquer oferta. E mais, ó. Vem com a criançada. Tem bola, pirulito, algodão doce na loja. Certo, Daniela? Tá? À vontade. Pode trazer a criançada pra cá. Agora vou mostrar, tá? Porque a loja tá cheinha. Mais de 12 mil itens. Você compra com todo conforto. Mega Store de 2.500 metros quadrados. Ar-condicionado. Estacionamento grátis pro seu carro. Quanto vale tudo isso? Não tem preço. Vem pra cá. Vem conversar com eles, ó. Facilitado pra você pagar. Fala, Vanderlei. Em 8 vezes sem entrada ou 3 vezes sem juros. Ou 3 vezes sem juros. 8 vezes sem entrada também, se você quiser. Vai comprar pra escola. Você tem escolinha? Vai comprar pra escola toda? Vem conversar com eles. Eles vão cobrir aí. Como o Vanderlei disse? Cobrindo o quê? 8 vezes sem entrada ou 3 vezes sem juros. E ainda cobrindo, Vanderlei? Cobrimos qualquer oferta. Vamos começar aqui, ó. Refio pra fichário com 4 furos. Branco, 96 folhas. Quanto? Apenas R$1,59. R$1,59. Vira pra cá. Vamos falar de caderno, ó. Vira, 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 vira. Vai virando, vai virando. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Caderno. Esse é o caderno. Esse é o capa dura. 48 folhas a 89 centavos. E 96 folhas a 1,49. Você pode escolher, tá? 48 ou 96 folhas. Os preços estão aí pra você. E mais. Tem caderno universitário, coleção, fatos, 96 folhas. Aqui é uma matéria, certo? Isso é uma matéria. Esse aqui é o coleção 500 anos. Fatos a 1,19. Office Max, esperando você na Marginal Tietê, entre a Ponte da Vila Guilherme e o Center Norte. Até que horas? Isso. Estamos abertos até meia-noite. Até a meia-noite aqui na Vila Guilherme e no Shopping Interlagos com horário de shopping. Office Max, vem. Vem pra cá. Até a meia-noite aqui na Vila Guilherme e no Shopping Interlagos com horário de shopping.